Nós estamos aqui com o nosso paro, o padre Raimundo Nonato Timbó E o assunto, a nossa entrevista tem como objetivo Fazer um convite, através da voz do padre Nonato Timbó A toda a população de Ipú, especialmente os católicos, os fiéis da nossa paróquia Inicia-se hoje a festa de São Francisco Que está numa data marcante 80 anos de celebrações aqui no município de Ipú É muito tempo, data significativa Nonato, grande abraço, Rádio Regional, muito boa tarde, programa Fato Sem Debate Boa tarde aos amigos da Rádio Regional A gente pode dizer que é uma tradição, né? Tradição É a tradição dos franciscos, em 1935 Portanto, da época do Mons. Gonçalo E depois de muito tempo, o Pedro Sousa Tavares sustentou a época do Mons. Moraes E recentemente são as pastorais que coordenam, animam essa festa de São Francisco Mais 80 anos, vale a pena a gente comemorar Vai ser pra nós, assim, a grande motivação, né? Dar continuidade a este evento religioso Feito pelos franciscos E vamos reconhecer É um santo que atrai mesmo o povo de Deus Porque é um santo dos mais populares Mais queridos no mundo E vamos continuar com essa celebração Este ano a gente continua colocando o tema da Semana da Família Que fala sobre o amor É a nossa missão, tendo como a família plenamente viva Então o assunto da festa gira em torno da família Eu não vou fazer aqui a programação porque o Hélio de manhã já fez a programação todinha Eu estava escutando, né? E só queria renovar o convite que ele fez, né? Agora em nome da paróquia Eu convido os devotos de São Francisco A tomar parte nos seus festejos Que hoje começa com a Alvorada Saindo lá da casa do Jorge Nobre E o pessoal que for com seus veículos Nós vamos dar a bênção dos veículos ali Em frente à igrejinha A igrejinha do quadro A partir de que horário, padre Donato? É, geralmente seis horas A gente começa a fazer se concentrar Para que quando for sete horas A gente esteja chegando na igreja Matriz, né? Não vamos definir esse horário tal Com seis horas a gente chega por lá Na casa do Jorge Nobre Se concentra, faz aquela movimentação Depois a gente sai em direção à Matriz E a expectativa das celebrações da festa de São Francisco Nesse ano de 2015, padre Donato Está tudo pronto Teremos algumas novidades Este ano nós temos um... A programação está feita Todos os grupos As barracas Quem arrasou a barracas As famílias que vão receber a imagem O que nós temos é um show No dia dois, né? Vai ter um show católico Que vai ser feito aqui Na própria praça da igreja Matriz E que está sendo bem divulgado E que a gente espera que O lado, assim, dos devotos Principalmente dos jovens Façam adesão nesse dia dois Participar desse show É um rapaz que faz um show voltado Com o tema também família E vai coincidir com o nosso tema E a gente espera que seja Um evento bem marcante Para a juventude e poência E as novenas celebrações Todas no patamar da igreja Matriz Todas no patamar Como de costume Acolhendo os devotos de São Francisco A gente renova o convite A participar dessa festa Eu gostaria também De aproveitar essa oportunidade E dizer que nós estamos realizando A Crisma na paróquia E nós vamos ter reunido Eu queria mandar um aviso Para os catequistas de Crisma Para sábado Que é o último sábado do mês A gente se encontra ali no Napan A partir de sete e meia da manhã E aproveita os amigos da Rádio Regional Para abrir esse espaço Divulgar só nas nossas festas Dentro da festa Sempre, é claro Padre Nonato Faz parte do formato Das celebrações Nós temos as ações litúrgicas As atividades litúrgicas Mas também tem a parte social O que nós teremos disso? A parte social não vai ter novidade Toda noite teremos uma barraca E aqueles que estão assumindo a barraca Naquele dia Têm toda a liberdade de convidar Um Nazareno Rossi Para animar ali Então nós deixamos a cargo De cada grupo De se encarregar E animar a sua noite Então eu não sei te dizer O que eles vão trazer não Eles costumam dizer na veste Amanhã vai ter isso E tal, tal Então a gente fica na expectativa De acolher isso aí Nós também queremos ver Como é que vai chegar aqui O Dete O Dete Bem lembrado Eu não sei se era o Nazareno No Marro Galé Diz que botou a disposição dele Um carrinho de mão Para trazer ele para cá Eu acho que isso é brincadeira Mas nós aguardamos o Dete também Com muita alegria Neste nosso festejo Dizer que ele não é porque Faltou um pedaço do pé Que ele não vai deixar de celebrar A festa de São Francisco Nós aguardamos ele aqui Para celebrar conosco Dete que você foi um entusiasta Das festas Sem dúvida Ele sempre esteve ali à frente E ele está Ele está Está na cama lá Mas está mandando Dando ordem para a Raimundinha Tem que fazer isso Vamos fazer aquilo Está lá Está fazendo a sua parte Muito bem Muito bem Padre Donato A festa de São Francisco É válido salientar Aos nossos fiéis Aos paroquianos Que nós temos três festas Nesse formato novenário E esta é a última Nós temos a festa de São Sebastião Padre de São Sebastião em janeiro A festa do Sagrado Coração de Jesus No meio do ano Em julho E a festa de São Francisco Que é a última do ano de 2015 É Dentro de um período Muito importante também Nós estamos celebrando Já as festas Do primeiro centenário Em nossa diocese Também com o novo bispo Eu não pedi Para ele vir Porque A gente tem que dar prioridade A aqueles padroeiros Que é São Francisco Inclusive na própria cidade de Sobral Eu já convidei Para a festa Do São Sebastião Eu espero que ele Não tire férias Nesse período Para celebrar conosco Mas é Outra motivação é essa Nós estamos celebrando Este primeiro centenário Que é uma forma De a gente reconhecer Cem anos de celebração Cem anos de história Cem anos de Muito Digamos assim O evangelizar O povo de Deus Nessa região Então Toda essa região Ligada Crateus Tianguá Sobral Era uma Múnica diocese Então nesses cem anos A gente recorda Todos esses homens E mulheres Que ao longo desse período Colocaram A sua fé Dando seu testemunho E nós queremos resgatar Também isso Nessa festa de São Francisco Convite Reforça o convite Padrão Pois é Convite então Os ipuenses Mas também Os devotos São Francisco Da região Aqui próxima A cidade do Ipú A festejar conosco São Francisco de Aces Um dos santos mais populares Mais queridos do mundo Nós temos muito Que agradecer a Deus Por meio dele Pelo seu testemunho de vida Sua fraternidade Seu ser Junto à natureza Expressando assim Essa unidade Que tem Da pessoa Da criatura E seu criador